Aprenda nesse vídeo como calcular os séculos. Para o estudo da história que abrange longos períodos de tempo, os estudiosos trabalham com medidas de século. O conjunto de 100 anos forma um século. A forma mais comum de representar os séculos é por meio dos algarismos romanos. Porém, é importante saber que em algumas mídias, revistas e jornais, os séculos são grafados de forma cardinal. Por exemplo, século XIX, século XX e assim por diante. O século I vai do ano I ao 100. O século II, do 101 a 200. O século III, de 201 a 300. O século IV, ano 301 a 400. E assim por diante. Para saber o inverso, isto é, em que o século se encontra um ano, confira algumas dicas. 300 depois de Cristo, que século seria esse? Século III. Se o ano terminar com dois zeros, repetimos o número antes dos zeros. Século III. Você corta os dois zeros, o que sobrou é o século. 1400 depois de Cristo. Século XIV. Se o ano terminar com dois zeros, repetimos os dois primeiros números. Século XIV. 476 depois de Cristo. Século V. Se o ano não terminar com os dois zeros e for um ano com três números, usamos o primeiro número e somamos mais um. Quatro mais um, cinco. 1789. Século XVIII. Século XVIII. Se o ano não terminar com dois zeros e for um ano com quatro números, usamos os dois primeiros e somamos mais um. Exemplo. 17 mais um, que é igual a 18. Você corta os dois últimos números e acrescenta mais um. Alguns outros exemplos. Século X. Ano, 901 a 1000. Século XI. Ano, 1001 ao 1100. O ano, 1000. Século X. O ano, 1350. Século XIV. 1492. Século XV. 2000. Século XX. 2020. Século XXI. Espero que você tenha entendido. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e, claro, deixe o seu like. Se inscreveu ainda no canal, se inscreva 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 no canal, se inscreva